Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre os kits de Natal do Boticário Sou revendedora do Boticário e recebi alguns kits hoje dos clientes E vim mostrar pra vocês, estão bem legais os kits, bem bonitos Alguns bem atrativos, outros não Mas vou começar aqui pelo kit do Lili O kit do Lili Olha que caixa linda Quem não gostaria de receber um presente desse? Olha que coisa mais fofa Esse kit Lili, ele vem com dois perfumes No caso, o Lili Essence, o tradicional e o Lady Lili Vem dois cremes acetinados O mesmo daquela embalagem de vidro Só que nessa embalagem, assim, pra Natal O valor do kit tá R$239 Não achei tão atrativo assim Porque cada perfume vem de 30ml Então, assim, o perfume normal, ele vem 75ml Então, assim, não achei o preço lá Muito atrativo Esse aqui é o kit acordes Ele vem com acordes tradicional Um desodorante e um creme para as mãos Gente, eu não gosto de creme para as mãos Eu ganho Eu sempre tô ganhando creme para as mãos E eu sempre tô dando Porque eu não tenho costume Ainda nem que eu não goste Eu não tenho costume Não consigo usar creme para as mãos Ah, sim, ele vem na Necessaire Muito bonita aqui, essa Necessaire O kit acordes Ele está por R$164 Então Eu também não sei se Sim Para o perfume E para o Necessaire, né Porque ele tá Acordes só Ele é R$114,90 Essa vai pagar É Tá bom O acordes Aí vem este aqui Que é o Glamour Esse foi o que eu mais gostei Eu achei que super vale a pena O kit Glamour Ele vem com Glamour Secret Black O óleo corporal Um batom E um delineador para olhos Esse eu achei super Que super valeu a pena Ó R$169,90 R$169,90 Eu achei que Este sim Este valeu a pena Achei muito Muito bom Esse kit Aí vem o kit Esse é o Make B É O Make B Vem dois perfumes Os perfumes da Make B São pequenos Ele vem o Make B Barroco Tropical E o Tropical Colors Esses dois O Barroco Tropical E o Tropical Colors R$159,00 Cada um também com 30ml Já achei melhor do que o Lily, né? E esse é o Kit Egeodote Ele vem com Perfume Olha que caixa linda Ai, o Amar recebeu Um presente assim Só a caixa já É O kit Egeodote Ele vem com Perfume Egeodote O Hidratante de banho Marshmallow E o Desodorante Egeodote R$149,90 Foram esses kits Que eu pedi E Junto com os kits Vieram Veio Nessa campanha Já Pré-lançamento O My Lily Vai ser Lançado Na próxima Campanha Ele vem Próxima campanha Lá pro dia 7 de novembro Então ele vem Com esse perfume O My Lily Ele é Verde O líquido verde O creme acetinado O creme para mãos E o Esse perfume Rolam Gente, eu odeio Perfume Rolam 10ml Por que não coloca Um borrifador No perfume Tem que ser Rolam Não odeio Não gosto E assim, gente O perfume Sinceramente O cheiro quer abrir O perfume Não quer abrir Cadê o outro Que eu estava na mão Ai, eu vou abrir Outro aqui Esse não quer abrir Tinha outro aberto E assim Assim Na verdade Eu já estava com ele aqui Gente O perfume É gostoso Porém Eu não achei nada Espetacular No perfume Sinceramente Minha humilde opinião Não achei Eu gosto de perfumes bombas Não, mas tem perfumes suaves também Mas que são marcantes Eu não achei ele Um perfume marcante Ele é gostoso É muito gostoso Pro verão Vai ser assim Muito bom Porque ele É suave Dá pra você usar À vontade No verão Minha opinião Achei que Pelo menos Em minha pele Ele está se comportando Assim Passei aqui Tem umas duas horas Tem que Cheirar bastante Pra sentir Gente Como é que pode Aqui eu estou sentindo Porque eu passei agora Aqui Na embalagem Não Não Vem as notas Só fala aqui Que tem lírio Isso a gente percebe O lírio Aqui eu não percebo mais nada Muito rente a pele Aqui eu percebo o lírio O lírio Desculpa O lírio Muito Ele é gostoso Agora é suave Não é Quem está pensando Esperando A expectativa Que seja Que o perfume Não é Ai eu digo de antemão Não é Compraria Não sei Acho que não Acho que não compraria Eu gosto de perfume Bomba Tem alguns suaves também Porque você não vive só De perfume bomba Mas tem perfume suave Que é mais marcante Não acho ele tão marcante Sinceramente É gostoso Mas não é marcante Não mesmo Então assim Aqui eu nem sinto mais Duas horas E está muito rente a pele Então assim O Boticário Sinceramente Está deixando Desde já Em perfumes Ultimamente Não tem saído Nada assim De marcante Acho que a Avon Está dando De lavada No Boticário Porque assim Os lançamentos Da Avon Estão maravilhosos Um perfume Melhor que o outro É só Cada um Melhor Também sou revendedora Da Avon Gosto muito Pego muito E assim Esses perfumes da Avon Eu era revendedora E não comprava Porque assim Não é porque é preconceito Mas é porque eu não gostava Os perfumes da Avon Eram muito Mas agora Estão maravilhosos E todos que saem Eu compro pra mim Então assim Sinceramente É um bom perfume Mas não é um perfumião Não é um perfumão Então gente É isso É minha humilde opinião Alguém pode comprar E achar que não Que é um maravilhoso Aí fica de pele Vai ver que minha pele Não foi pra minha pele Então É isso Um beijão E fiquem com Deus É isso É isso É isso